Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Cicobi, Voz. É, o novo cartão Cicobi começa hoje, dia 18 de novembro de 2019, o lançamento oficial. Então é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, lançamos o vídeo aí do Cicobi, o Voz. É o primeiro vídeo que nós soltamos falando sobre o cartão, o novo cartão sem anuidade do Cicobi, porém agora com algumas mudanças. Tivemos algumas alterações e vamos falar então como que ficou o novo cartão do Cicobi, Voz. Só lembrando que para solicitar o cartão Cicobi, Voz, você precisa ser correntista da cooperativa Cicobi, então você precisa abrir uma conta, ser cliente para solicitar o cartão. O cartão é sem anuidade, então você não paga anuidade nenhuma desde que você faça pelo menos uma compra de no mínimo, por exemplo, 50 centavos, 1 real. Comprou no mês qualquer valor no cartão Cicobi, Voz, você fica livre, imune à anuidade daquele mês, porque você gastou pelo menos, aí vamos dar um exemplo, um cafezinho. O cartão é a variante Gold Internacional e nas bandeiras Visa e Mastercard, portanto, duas bandeiras ótimas pela bandeira Visa e Mastercard pela variante Gold. O cartão é a variante Gold, Visa e Mastercard Internacional. Os benefícios, tanto da Visa quanto da Mastercard, são ótimos a esta característica da variante Gold, tá ok? Os cartões vêm com a tecnologia Contactless por aproximação. Ótimo cartão também com a nova tecnologia Contactless por aproximação, onde você pode pagar aproximando o cartão, tá ok? A fatura é 100% digital, portanto, você não vai receber em casa a fatura. Todos os benefícios são pela bandeira Visa e Mastercard. O cartão é expresso e feito na hora, então, se você for na cooperativa aí e pedir esse cartão, você já sai com ele na mão para poder usar e fazer o que quiser. O limite mínimo é de mil reais, portanto, você sabe que o cartão tem um limite mínimo, é mil reais. E aí, você já sabe o que pode fazer com esses mil reais, caso seja aprovado o mínimo, tá? O pessoal me pergunta, Leandro, esses dois cartões, tanto a bandeira Mastercard e Visa, vêm com a tecnologia Contactless? Sim, os dois cartões são com a mesma tecnologia Contactless por aproximação, tá ok? Este cartão não participa do Cicobi Premium, tá? Então, ele não tem aquela pontuação, exemplo, 1 a cada 1 dólar gasto. Não tem pontuação nesse cartão. Apenas os benefícios da bandeira Visa e Mastercard, tá ok? Como vocês sabem, já temos aqui no canal várias informações dos cartões Cicobi, como também da conta corrente de outras cooperativas Cicobi, né? Caso vocês queiram abrir essa conta, pedir um cartão, basta ir, então, nas agências Cicobi mais próximas de você. O lançamento, mais uma vez, é hoje, dia 18 de novembro, e está à disposição nas agências do Cicobi, pois o cartão é impresso na hora. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Sandra, Campina Grande, Paraíba, um grande abraço! Pessoal de Fortaleza, Ceará, um grande abraço! Penodo, Alagoas, um grande abraço! A galera de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, um grande abraço! O pessoal de Cravinhos, interior de São Paulo, também, um grande abraço! José Carlos, Ribeirão Preto, é, terra do chopinho aí, hein? Com esse calorão, tomando aquele chopinho pinguim, hein? Um grande abraço, José! E um abraço para a galera de Ribeirão Preto também, né? Um abração para Ribeirão Preto, minha cidade de Natal! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!